Olá, está começando o programa Motivação e Inovação. No programa de hoje eu convidei uma modelo que foi indicada para ser Miss Mundo Palhoça e quem sabe Miss Santa Catarina e depois Miss Brasil e Miss Mundo, né? Miss Mundo. Aline Berling, é isso? Isso aí. Tudo bem? Tudo bem. Seja bem-vinda ao programa. Obrigada. Muito bom ter aqui mesmo, muito legal. A gente marcou várias vezes, não deu, não deu, até que enfim conseguimos. Não deu, é, que a gente é lotada. Exatamente. Agora conseguimos. Muito bom. Então, me conta, e Alias, conta para as pessoas em casa quem é a Aline. Então, eu tenho 20 anos, eu tento ser modelo desde os 13. No começo foi bem difícil, assim, porque não tinha muita experiência e... Desde os 13, começou aos 13? Comecei aos 13 anos. Na verdade, eu estava na escola, né, escola pública, e teve um olheiro, um scooter, né, que foi na escola e acabou achando interessante, disse que tinha alguns traços da Gisele Bim, Ah, falou isso, que legal. E aí, eu comecei a fazer uns trabalhos, assim, as minhas primeiras fotos ficaram péssimas, porque não tinha expressão facial, nem corporal e tal. Eu era bem tímida. Hoje em dia, quem me conhece não diz que é a mesma pessoa, porque eu era muito introvertida. E aí, eu era bem tímida. E aí, eu era bem tímida. E aí, eu era bem tímida.